Bom, esses são dois atos que não têm fim. Quer dizer, o propósito da oração é a intimidade com Deus. Isso não tem fim, porque esse é um fim eterno. O propósito do estudo é a compreensão da realidade. Esse também não tem fim, porque a realidade é ilimitada. Então, se você não estabelece um fim para o ato, ele não tem fim. Então, você nunca vai terminar. Então, você sempre vai estar em falta. Está claro isso aí? Então, a primeira coisa. Vou rezar uma dezena. Vou rezar um terço. Vou rezar um rosário. Aí, olha só. Muitas vezes vai acontecer na oração. Se Deus quiser, inúmeras vezes vai acontecer com você na oração. Você chega ao fim da oração e você está com bastante devoção. Você está pleno de devoção e você quer continuar. Você quer estender o ato. Ótimo. Se você está cheio de devoção e quer estender o ato, Estenda o ato. Deixe essa primeira expansão da alma Encontrar sua resposta. Mas estenda o ato Com uma oração mais breve Do que a oração principal. Se você estabeleceu Eu vou rezar um terço. E aí você terminou o terço cheio de devoção. Então, tá bom. Agora eu vou rezar uma dezena Com essa devoção. Sempre Sem Só tem uma exceção Que a gente vai falar depois, vai. Só tem uma exceção. Essa dezena Ou essa segunda Vamos dizer, segunda Leva de oração Deve ter Sempre Sempre A mesma intenção. Não é a mesma intenção da oração principal. Tá? A intenção tem que ser Gratidão por ter sentido essa devoção E um pedido De que essa devoção Se transforme em força Para perseverar na oração Quando você estiver no estado contrário Estado de secura espiritual. Sempre 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 Sem Sem exceção Sem desculpa Não é para louvar a Deus Não, aqui para louvar Isso é a sua oração principal, pão. Está com devoção Nossa Então você tem que agradecer por ter tido essa devoção E pedir para ter força Quando você estiver no estado contrário da devoção A coisa mais comum A coisa mais comum É a pessoa Desperdiçar a devoção Porque Agora eu vou festejar a Deus Porque eu estou contente De estar rezando aqui com Ele Não, como é feliz É desperdício Não faça isso Não haja como se a sua devoção Vá durar para sempre Porque ela não vai Como diz Santa Teresa Deus ensina O ser humano O Espírito Santo Guia As almas Alternando Consolação com desolação Desolação Alternando Doçura com a secura É assim que funciona Então saia Para cada momento de devoção Vai ter um outro momento de secura E é nesse momento de secura Que as pessoas param de rezar E isso é extremamente prejudicial Para elas Elas não entenderam Como é que esse negócio funciona Então não Aproveita a devoção Faça uma oração mais breve No entanto Não faça ela com pressa Faça uma mais breve Mas sem pressa Olhando essa devoção E agradecendo A Deus por ela Agradecendo a Deus por ela E pedindo Meu Deus Transforma essa devoção Em força Para perseverar No momento de secura Tá? Terceiro passo Fez essa segunda parte Terminou ela